Canal do Comandante Miguel, a gente se vê por aqui, temos adversário, adversário de grande potência hein, vamos ver o que podemos fazer aqui na primeira batida, atenção, a primeira batida valendo, aqui direto canal do comandante, valendo pontuações, a batida de Ganselito vai bater agora, atenção, de olho no lance, muito bem, agora é nossa vez de dar um chutinho bacaninha, olha Gansela tá esperto, Gansela não tá ruim não hein, opa, defendemos, então vamos lá então, o que podemos ser feito aqui, e a bola não entra, com essa batida 0x0 é o placar, você acompanhando, aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel, vamos ver que situação é essa, opa, 1x0, é sempre bom, tá trazendo pontuações na hora de bater os pênaltis, você acompanhando aqui direto, ao vivasso, opa, defendida, muito bem defendida, vamos ver o que podemos ser feito, oi, 2x0, consagramos mais uma vitória, canal do comandante Miguel, a gente se vê por aqui,